Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, 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 catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Deu, deu, deu pra tocar mais barulho Se eu te botar faz barulho mulher, se eu te empurrar faz barulho, se eu canto cá faz barulho Vai empinando a porrada, cheirando, empurrando gostoso, empurrando os cães Esse é o DJ F7, é mais uma do homem, é J.C. no peixe Só toca full matão Vai, 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 vai É J.C. no peixe Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Moleque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar E aí Coringa dos Fluxo Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, 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 catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Deu catucar, 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 batucar Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Deu catucar, faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu empurrar, faz barulho Se eu pra tocar, faz barulho Vai empinar da porrada cheira É mais uma do homem, é J.Z. no beat J.Z. toca fuma pão É J.Z. toca fuma pão No beat